Oi, gente, boa noite. Todo mundo aí? Tá todo mundo ouvindo a gente? Todo mundo escutando? Boa noite, Prisciane. Ah, que bom, que bom. Sejam bem-vindos, que bom que vocês estão nos ouvindo bem. Então, assim, hoje nossa conversa é com o Luciano e a gente vai conversar sobre nanotecnologia verde, mais especificamente, e eu queria falar um pouquinho sobre o Luciano. Primeiro, eu queria agradecer a quem nos conectou, né, que é o Eduardo Romano, ele é um amigo querido e também foi webinarista aqui na rede logo no comecinho. Então, um beijo, eu agradeço pela conexão, muito bom conhecer o Luciano. O Luciano é autor de 145 artigos científicos completos em temas de fronteira das nanossciências e nanotecnologias e química de biomoléculas. Ele editou dois livros, publicou 13 capítulos de livros, depositou como inventor 10 patentes, orientou dezenas de estudantes, concedeu entrevistas para inúmeros veículos de comunicação e também já proferiu inúmeras palestras. E o bom é que ele agora está aqui com a gente compartilhando um pouquinho disso tudo. Então, eu agradeço por você ter aceito o nosso convite, Luciano. E eu espero que essa conversa seja tão incrível quanto todos os nossos contatos até aqui. Espero aprender um pouco mais ainda hoje com você, tá? Fique à vontade, a palavra é sua. A gente combinou que a gente vai fazer 15 minutos, tá, gente? Depois vai ter um momento para vocês fazerem perguntas e tal. Então, tanto vocês que estão acompanhando aqui, quanto o pessoal que está aí acompanhando pelo Facebook. Se já quiserem deixar dúvidas, comentários, perguntas, podem fazer isso que no decorrer desse intervalo a gente vai ver essas perguntas, tá? Obrigada, Luciano. A palavra é sua. Fique à vontade. Ok, muito obrigado, Juliana. Eu gostaria de antemão de agradecer a ti e a rede de pesquisadores pela oportunidade de estar aqui falando um pouco para vocês sobre nanotecnologia verde, particularmente também sobre nanotecnologia, que ainda é um tema já não tão recente, mas ao mesmo tempo na fronteira do conhecimento e na fronteira da tecnologia. Então, é sempre muito bom ter essa oportunidade de apresentar a vocês, diversos participantes desse webinar, acerca de um pouco do que a gente tem feito e do que representa essa nova área do conhecimento. Bom, agradeço também ao Eduardo por ter nos conectado, no sentido de possibilitar que a gente possa agora ter essa troca de conhecimentos, muito mais do que transmissão de conhecimentos. Eu vou, primeiramente, fazer uma breve apresentação para vocês conhecerem, nós conseguirmos balizar um pouco acerca do que nós vamos conversar e depois nós teremos a oportunidade de tirar dúvidas, trocar ideias e trocar algumas figurinhas acerca desse tema tão emergente como é o caso da nanotecnologia. Bom, o nosso grupo aqui na Embrapa, nós temos lidado já há cerca de 12 anos na área de nanotecnologia e, de um tempo para cá, nós temos observado a importância de se levar em conta aspectos de sustentabilidade no que tange ao desenvolvimento de novos produtos, de novos processos nessa área do conhecimento. E quando a gente fala em nanotecnologia, geralmente o que nos remete numa primeira dimensão, digamos assim, é a necessidade de você unir disciplinas que muitas vezes poderíamos imaginar que sequer falavam a mesma língua. Disciplinas como medicina, engenharia, biologia, química, física e informática precisam trabalhar em conjunto e consonância para a geração de novas áreas do conhecimento, de novos setores e também de novos produtos e processos inovadores. E é nesse sentido que é importante também nós termos em mente o que é que é o nanômetro. O nanômetro, ele seria a unidade fundamental dentro da nanotecnologia, ele representa a bilionésima parte do metro, então ele é um metro dividido por um bilhão de vezes, e para nós trazermos para a nossa realidade do dia a dia, um ser humano com a minha estatura, por exemplo, ele se sente até bastante mais alto, que ele tem efetivamente um bilhão e 750 milhões de nanômetros de altura. Um fio de cabelo, ele tem efetivamente 50 mil nanômetros de espessura cada fio de cabelo individual. Uma hemácia que está percorrendo a nossa corrente sanguínea tem por volta de 8 mil nanômetros de diâmetro cada hemácia dentro do nosso sangue. E apenas a partir das dimensões aproximadas de um vírus, por volta de 150 nanômetros, e maior do que as dimensões de um átomo, com cerca de, em média, 0,2 nanômetros de diâmetro, é que você vai compreender toda a região na qual você tem materiais produzidos em nanoscala. Nesse sentido, é muito comum, quando a gente fala em nanotecnologia, lembrar da nanotecnologia visionária, que é aquela que nos permite ter máquinas moleculares capazes de transportar uma célula defeituosa, destruir uma célula indesejável como uma célula tumoral, ou mesmo reparar um ácido nucleico como o DNA. E foi essa nanotecnologia visionária que inspirou nanotecnologistas como eu, por meio de livros e filmes de ficção científica, a desenvolver a nanotecnologia da realidade. Essa nanotecnologia da realidade faz com que, provavelmente, todos os presentes nesse webinar no dia de hoje tenham, em algum momento, utilizado de alguma nanotecnologia no seu dia a dia, seja em produtos de limpeza, seja em produtos de higiene pessoal, seja em produtos de segurança e proteção, como também até mesmo em produtos relacionados a eletrônicos. Dentro desse sentido, muita gente me fala que, quando a gente comenta sobre esses produtos em nanotecnologia, eles são produtos grandes que você consegue segurar. Mas por que a gente diz que eles têm nanotecnologias? Porque eles são constituídos de nanostruturas, nanossistemas ou nanodispositivos que coletivamente respondem sob o nome de nanomateriais, alguns dos quais mostrados nesse slide. Esses nanomateriais nos fazem também remeter a o que é, afinal de contas, então, essa nanotecnologia. Ela deriva de um prefixo grego, que significa nano, e que efetivamente, em português, seria a palavra não, e cujos objetivos são criar, caracterizar, produzir e aplicar estruturas, dispositivos e sistemas, onde você controle tamanho e forma em nanoscala, nessa escala tão diminuta da matéria. E o que acontece na nanoscala que a torna tão especial? Na nanoscala, quando você muda as propriedades do sistema da macroescala ou da escala molecular para a dimensão nanométrica, você emerge uma série de propriedades que antes o material não teria. Essas propriedades são relacionadas ao tamanho, ao estado de agregação ou de aglomeração, à forma dessas estruturas e também ao tipo de recobrimento que elas têm, que tem relação direta com a reatividade que esses materiais virão a ter. Dentro desse sentido, e quando a gente fala em reatividade, muito já tem se dito se será que há algum tipo de risco na utilização de nanotecnologias, como outras tantas tecnologias desenvolvidas pelos seres humanos, e é nesse contexto que muitas empresas e até mesmo muitas agências reguladoras já têm falado na nanotecnologia com responsabilidade. E o que é essa nanotecnologia com responsabilidade? É aquela na qual nós passamos a falar sobre a chamada nanossustentabilidade. E é na nanossustentabilidade que começa a aparecer, então, o termo nanotecnologia dita verde. E por que esse termo de nanotecnologia verde? São aquelas soluções nas quais você consiga, dentro dessa vertente da nanotecnologia, desenvolver soluções tecnológicas que sejam sustentáveis, ao mesmo tempo que de alta tecnologia, e que permitam minimizar potenciais riscos tanto à saúde humana, quanto a impactos ambientais, e sendo elas sempre intrinsecamente associadas à química verde. Então, é a busca por estratégias ditas ecoamigáveis, seguras, que tenham um custo efetivo e que também sejam, como um todo, sustentáveis. Dentro, então, desse contexto, como nós citamos a expressão química verde, a química verde é um ramo, uma área da química que busca efetivamente criar, desenvolver ou aplicar produtos e processos químicos onde você vise reduzir ou pelo menos eliminar alguns daqueles componentes que possam ser potencialmente nocivos tanto à saúde humana quanto também ao ambiente. Ela está em consonância com 12 princípios. Esses princípios eram pela geração de menor geração possível de resíduos, pela economia de átomos, por realização de processos de síntese segura, pelo desenvolvimento consequente de produtos seguros, que diminua o uso de solventes e de outros auxiliares no processo de fabricação, de produção, síntese efetivamente, que tem um aumento de eficiência energética, que zele por fontes renováveis de matéria-prima, que minimize ou até mesmo evite a formação de derivados, que preze pela catálise nos processos químicos, que gere produtos que sejam degradáveis e que também permita análise em tempo real, visando a prevenir o impacto e geração de poluentes e também de química segura para prevenir eventuais acidentes. Ela está em perfeita consonância com os objetivos do desenvolvimento sustentável, tão em voga nos dias de hoje, cujo o Brasil está comprometido a atuar em vários deles e também ela tem relação e conexão direta com inúmeras aplicações da chamada, então, nanotecnologia verde, seja para remediação de fluentes e purificação de água, seja em biotecnologia e agricultura, na medicina e saúde, para geração de têxteis, para conservação de alimentos e também para geração de energias mais limpas e renováveis durante os processos em nanotecnologia. Dentro, então, desse contexto, quando você fala em nanotecnologia verde e que efetivamente nos permite remeter à síntese verde de nanomateriais, é quando você aplica os princípios da química verde que nós falamos há pouco dentro de processos relacionados à nanotecnologia. Esses princípios de química verde muitas vezes também têm uma direta relação com processos que envolvem a chamada síntese biológica, ou seja, quando você usa animais, plantas, biomoléculas derivadas deles, fungos, leveduras, algas, células de mamíferos, vírus e bactérias, como fontes primárias dos insumos necessários para os processos de fabricação de nanomateriais. Nanomateriais na sua mais amplitude possível, de tipos e formas e características. E é dentro desse contexto que situa-se o nosso laboratório de nanobiotecnologia aqui na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília, cujo foco em pesquisa, desenvolvimento e inovação tem como modo de operação pensar macro, planejar micro e realizar nano. Dentro desse foco, nós temos hoje uma infraestrutura, nessas imagens mostradas aí em zoom, a possibilidade de você ter 120 metros quadrados à disposição para desenvolvimento de projetos em nanotecnologia e dentro dessa infraestrutura atua nosso time, essa aí é uma foto recente do nosso último simpósio interno do time, representando algumas das figurinhas que atuam aqui conosco para o desenvolvimento de projetos em nanotecnologia. E o que nós fazemos? Nós buscamos soluções sustentáveis utilizando de nanotecnologia. E isso dentro de seis linhas de pesquisa, a primeira delas envolve investigar produtos, coprodutos e subprodutos, tanto agropecuários, florestais e alimentares, para compreender a organização das estruturas biológicas em nanoscala, permitindo ao desenvolvimento de novos micro e nanossistemas sustentáveis. É nessa linha de pesquisa que nós utilizamos ferramentas de avaliação em nanoscala em alta resolução, como a microscopia de força atômica, para permitir a investigação de como a natureza é organizada em nanoscala, para que posteriormente nós possamos usar essas matérias-primas na nossa segunda linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa que versa sobre a utilização de nanomateriais e particularmente desenvolvimento desses micro e nanossistemas de natureza lipossomal, lipídica, metálica e polimérica, por meio de rotas de síntese verde à sua obtenção, e visando a entrega e liberação sustentada de princípios ativos e também mobilização de moléculas. É nessa linha que a gente desenvolve nanofármacos, nanovacinas, hormônios nanoestruturados, nanopesticidas, nanofertilizantes, nanoherbicidas, vermicidas em escala nanométrica, nanocosméticos, sistemas de veiculação nanoestruturado para ácidos nucleicos e também para minerais e metais. O que vocês viram aí no canto inferior direito foi uma reação de síntese para a produção de nanopartículas de prata, utilizando extratos de folhas de uma planta do cerrado e também o sal metálico e, consequentemente, o processo de formação de nanopartículas. A partir dali, nós temos também a nossa terceira linha de pesquisa, que é quando a gente aplica os nanomateriais desenvolvidos na linha de pesquisa anterior em prol de desenvolver novas superfícies e estruturas funcionais que sejam úteis para embalagens ativas e películas comestíveis, para aumentar o tempo de prateleira de alimentos. É onde nós desenvolvemos nanoalimentos, nanocosméticos, sistemas de remediação, principalmente de efluentes, nanobiosensores, nanocatalizadores, biomiméticos e também até mesmo estratégias na área de nanoforens. Na linha de pesquisa 4, ela é em consonância direta com uma preocupação muito recorrente em nanotecnologia, que é com a chamada nanossegurança. Ou seja, como a nanotecnologia desenvolvida atuará em organismos-alvo, como também em organismos não-alvo daquela tecnologia. E é nessa vertente que nós estudamos a nanotoxicidade e a nanoecotoxicidade, tanto em vivo quanto em vitro, de todos os nanomateriais que a gente desenvolve nos diferentes modelos que nós temos de estudo biológico. A quinta linha de pesquisa é a linha mais recente também no nosso time, que é a linha de pesquisa que versa sobre a fabricação digital. Fabricação digital em que sentido? Utilizando manufatura aditiva, subtrativa, transformativa e processos de bioengenharia reversa em prol de nos permitir construir arcabouços biológicos utilizando bio-nanomateriais e nesses processos empregando impressão tridimensional, tanto de estruturas biológicas quanto também de alimentos e que também fazemos alguns labioero, tecílios para laboratório produzidos pelo nosso próprio time. E, finalmente, a nossa sexta e última linha de pesquisa é onde nós implementamos sistemas e processos para realizar escalonamento industrial, gerenciamento de resíduos, avaliação de riscos e impactos e simulação computacional em prol da sustentabilidade dos processos nanobiotecnológicos desenvolvidos aqui no nosso time. Como alguns dos resultados diretos oriundos dessas ações que apresentei para vocês, um deles é esse que mostro nesse momento, que é o primeiro nanoproduto desenvolvido pelo Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa em parceria com uma empresa chamada TecSynapse, que atua em tecnologia da informação aqui no Brasil e que, efetivamente, nós desenvolvemos os chamados nanopigmentos magnéticos. São materiais os quais, quando você aplica um campo magnético externo, como está ocorrendo aí embaixo nesse vídeo, ou em tempo real, vocês observando aqui ou fazendo neste momento aqui na minha própria sala, você tem a possibilidade de mover magneticamente esses materiais que nos permitem ter a possibilidade de inúmeras novas aplicações, como, por exemplo, a aplicação para remoção em tatuagens cuja definição colocada era indesejável, o desenho se tornou indesejável em um determinado momento, ou mesmo a aplicação em papel, como a Cíntia está fazendo ali do lado esquerdo, e depois esse papel responde magneticamente a aplicação de um imã, ou mesmo na agricultura, você tem a possibilidade de veiculações ativas de determinados princípios ativos de importância para a agricultura, ou na biomedicina para você realizar aumento de contraste e também direcionamento magnético de fármacos dentro de um determinado organismo. A partir dessa iniciativa, várias outras iniciativas de empreendedorismo têm progressivamente nascido no nosso time, uma delas é o NanoBioFabLab, voltado para a área de biofabricação utilizando bioimpressoras tridimensionais, a outra é a Forense Verde, que outros estudantes desenvolveram ações voltadas para a revelação de impressões digitais deixadas em cenas de crime com materiais sustentáveis, a outra é a CP3D, ou Cycle Bioprinted 3D, que efetivamente permite você realizar processos de reciclagem de materiais materiais oriundos de laboratório plásticos, e essa reciclagem possibilitar a construção de filamentos empregáveis em processos de impressão 3D de termoplásticos. Outra iniciativa é a Bioprinted, que visa por desenvolvimento de máquinas de custo baixo voltadas para popularização de processos de biofabricação. E por fim, a Nanofarm, uma iniciativa de outras estudantes, de outras duas estudantes, voltadas para desenvolvimento de fertilizantes de baixo custo, que a pessoa pode desenvolver na própria residência e pode aplicar em hortas urbanas ou aplicar na agricultura familiar. Outras ações que temos envolvem mídias sociais e também digitais. Essas iniciativas versam pela divulgação científica, uma delas é a impressão 3D sem fronteiras, a outra é a Nanobiossociedade, o nosso canal Nanonews, o nosso Nanobio e Printing, a nossa nanotecnologia das coisas e aquilo que a gente chama de Nanotectona enquanto uma maratona para desenvolvimento de projetos e de ações em nanotecnologia, além das ações do nosso próprio grupo Nanobiotec, que vem divulgando ao longo dos últimos 10 anos inúmeros dos esforços não só do nosso time, mas de vários outros times espalhados no Brasil que atuam nessa área. Convido vocês também a conhecer um pouquinho da nossa vitrine de ativos em nanotecnologia para parcerias, sobretudo para empresas interessadas em utilizar de algumas de nanotecnologias verdes e sustentáveis relacionadas aos produtos e processos que vocês venham a desenvolver e também a conhecer o nosso folder sobre nanotecnologia verde que os dará oportunidade de compreender e até mesmo estar mais próximo do que representa a nanotecnologia verde no cenário de necessidade quase de soluções mais sustentáveis, soluções tecnológicas mais amigáveis ao ambiente. Eu agradeço a atenção nesse primeiro momento e agora a gente já pode passar a segunda etapa desse webinário e te agradeço novamente, Juliana. Nossa, é porque é bastante coisa, vocês fazem muitas coisas, que legal. Eu tenho algumas perguntas enquanto o pessoal também vai se colocando aí. Primeira coisa que eu queria pedir é para você fazer o negócio da tinta magnética de novo, porque você estava pequenininho e não estava dando para ver muito bem. Explica para a gente de novo, Luciano. O que a gente tem nesse frasquinho? A gente tem nanopigmentos magnéticos que são partículas que respondem magneticamente e quando eu efetivamente aplicar um imã nessas partículas vocês vão ver mover todas elas acho que está dando para ver direitinho daí, pelo menos é o que aparenta aqui, em direção a esse imã. Então eu estou usando um imã, um imã permanente convencional e quando eu aplico um campo magnético eu consigo mover esses objetos. Um exemplo, um outro exemplo que nós podemos ter é um biofabricado, então aquelas estruturas biofabricadas que quando você aplica um campo magnético caso você empregue o uso de algum tipo de nanomaterial magnético como esse nele, você tem a possibilidade de estar fazendo esse arraste magnético que poderia estar sendo por exemplo uma remoção e remediação de componentes indesejáveis na água poluentes micro-organismos patogênicos você poderia estar purificando essa água e efetivamente você poderia sim estar removendo componentes indesejáveis desse seu efluente e fazendo um processo consequentemente de remediação desse efluente quando aplicando um campo magnético. Outra possibilidade relacionada aos processos de biofabricação é você construir miméticos de estruturas aqui um mimético como se fosse um ossinho você tendo o uso de processos de fabricação envolvendo a aplicação de nanomateriais durante a fabricação durante a manufatura dessas estruturas. Que material é esse Luciano que está na placa? Isso isso são sempre biopolímeros é o que a gente chama de hidrogéis e esses hidrogéis eles permitem aqui não é o caso não tem nesse momento ele é acelular mas permite que você empregue células na constituição desse hidrogel que vai permitir posteriormente que você tenha então um mimético de uma estrutura biológica esse mimético você pode aplicar uma substância bioativa e antes ou até mesmo sem fazer um estudo em vivo você tem uma noção de como se dará o comportamento daquela substância quando exposta a um determinado agente seja ele indesejável ou mesmo visando a uma intervenção terapêutica tá então na verdade quando você usa o biopolímero você preenche ele com material biológico células biológicos que aí você efetivamente vai ter a possibilidade depois de maturado de ter uma estrutura que assemelha-se à estrutura viva tá isso é o que o pessoal da engenharia de tecido está fazendo é por aí a filosofia é essa o que nós temos de diferente no nosso conceito nanobiofabilado é que durante esses processos se você incorporar o uso de nanomateriais você vai ganhar propriedades que você antes não teria na macroescala simplesmente então você com o uso de nanotecnologia acaba ganhando propriedades que antes aquele biofabricado eventualmente poderia não ter tá perfeito a gente tem algumas perguntas aqui depois eu volto para as minhas o Guilherme do Agnani oi Guilherme o Guilherme é da Unifesp ele está perguntando se poderia falar um pouquinho mais sobre a nanotecton tá bom bom Guilherme essa foi uma iniciativa o Nesp desculpa Guilherme eu sempre confundo o Nesp Guilherme o Nesp perdão bom Guilherme essa foi uma iniciativa que nós percebemos no time que muitas vezes o próprio time eu não sei se você é professor ou se você é estudante na Unesp mas efetivamente por várias vezes você precisa dar uma sacudida no time para o time efetivamente demonstrar o quão integrado ou quão afim ele está de fazer acontecer em determinadas temáticas o que a gente percebeu se a gente criasse um ambiente de uma semana simplesmente os estudantes dedicando integralmente em atividades relacionadas em nanotecnologia em prol de dois grupos dois times ou mesmo mais times no nosso caso foram dois desenvolverem ações que pudessem gerar objetos concretos objeto concreto poderia ser um artigo no final como está em fase de elaboração poderia ser uma organização do laboratório de alguma ação que não teríamos poderia ser um novo processo que nós ainda não temos que seria otimizado ou no nosso caso poderia ser até mesmo um projeto a ser aplicado numa plataforma de financiamento coletivo e que depois do período desse financiamento pudesse até mesmo comentar uma ação no nosso time que antes nós não tínhamos e um dos times que propôs uma das ações foram duas apresentadas uma delas foi financiada nesse projeto e efetivamente a partir desse financiamento nós conseguimos adquirir não apenas uma impressora 3D como também um sistema de extrusão de filamentos e uma trituradora de plástico e para que tudo isso? para fazer aqueles processos que eu mencionei que hoje a própria Beatriz juntamente com a Liana estão alavancando a startup SP3D voltada para soluções de uso de processos e plásticos de laboratório para aplicações em produção de materiais que são úteis do ponto de vista de impressão tridimensional permitindo-as que façam então um processo de economia circular relacionada a processos típicos de laboratório onde ponteiras microtubos poderiam ser simplesmente incinerados e que agora passam a ter utilidade de novo sendo empregados em processo de fabricação digital essa foi a proposição da nossa primeira nanotectona que ocorreu no ano passado está sendo escrito e redigido então um manuscrito relatando como foi a experiência dessa nanotectona onde todos os membros do time são coautores desse trabalho e relatam a sua experiência nesses dois grupos os quais foram criados durante ela e que posteriormente nós queremos divulgar e ampliar o escopo de aplicação das nanotectonas quem sabe até mesmo no cenário nacional ou mundial dentro dos próximos anos ele está perguntando exatamente isso se é anual se é periódico e se todos poderiam participar mesmo de outras instituições nesse primeiro momento foi dentro do nosso time era quase que um test drive interno mas a ideia é justamente ampliar o escopo dela até mesmo em um evento que nós realizaremos esse ano relacionado a nanotecnologia e que uma das atividades dentro dele vai ser a realização de uma nanotectona um evento de caráter nacional mas que efetivamente ainda está em formatação e acompanhando pelas redes sociais vocês poderão ver um pouquinho melhor de como nós estamos estruturando esse evento Por que vocês decidiram criar algo assim interno no grupo? Foi uma necessidade? Foi uma ideia? E vocês quiseram testar? Por que surgiu esse interesse em fazer algo para além de... Vocês não fazem quase nada seis linhas de pesquisa é assim tenho nada para fazer vou fazer um... Não, sem brincadeira o que motivou vocês? Essa é uma excelente pergunta Juliana foi basicamente uma situação que acho que acredito pelo menos acredito que ocorra na maioria dos grupos de pesquisa no Brasil que é a questão da memória relacionada àquele grupo então as primeiras atividades da nanotectona foram quase que um resgate da memória daqueles que passaram pelo nosso time deixaram legados como teses dissertações relatórios monografias artigos capítulos de livros onde os membros atuais pudessem ter acesso ao que aconteceu ao longo desses anos então o exemplo eles organizaram uma biblioteca de tudo que o Elinano já havia produzido ao longo dos 12 anos de existência outra ação eles criaram a logotipo oficial do time outra ação criaram em várias línguas um vídeo explicativo do que é o Elinano para que o mundo possa conhecer em outra ação eles criaram um folder de divulgação e cada ação dessas foi sendo pontuada onde aí outras pessoas no caso eu e mais alguns membros que são de empresas atuantes no time iriam julgar quem pontuou mais ou pontuou menos em cada uma dessas atividades dos dois times culminando com a ação principal digamos assim que era a proposição de dois projetos que seriam aplicáveis a financiamento coletivo um deles não recebeu financiamento o outro foi financiado e assim a gente transcorreu essa primeira nanotectona com esse quase foco em resgate mesmo do que o Elinano já tinha feito e de memória para que os membros atuais reconhecessem o legado deixado pelos que antecederam a eles que estavam no time já que a rotatividade em qualquer grupo de pesquisa é bastante expressiva então foi uma iniciativa para tentar dar uma sacudida e movimentar com eles para eles observarem que algo já existia antes mesmo de eles chegarem e estarem atuando no time e assim tem algum link o Guilherme está perguntando se tem algum link que você possa passar para a gente para a gente posso compartilhar depois pelas nossas redes sociais é claro que como foi um caráter muito interno do time Guilherme não tem ações que efetivamente vão chamar muito a atenção de vocês porque são preocupações internas de organizar uma biblioteca são preocupações internas de construir uma logotipo ou uma logomarca do time então são ações que efetivamente para quem vê de fora pode não fazer muito sentido apesar de que muitos certamente terão interesse em replicar ações desse tipo no artigo científico vocês vão ver o passo a passo e detalhado ele vai estar sendo concluída a redação nesse semestre certamente no próximo já publicado até o final do ano publicado e também se vocês quiserem é possível eu envio para vocês o link daqui a pouco do que que foram as duas iniciativas apresentadas até para vocês entenderem um pouquinho melhor qual que foi a filosofia que cada grupo teve na hora de propor cada uma das ações que eles tiveram nos projetos a plataforma utilizada foi a experiment.com e que efetivamente ela tem financiado vários projetos no mundo inteiro e pessoas podiam financiar ou atuar no financiamento coletivo desde um real até ter generosas doações de 50 dólares ou até mais efetivamente muito legal assim eu acho que essas iniciativas são parece que é só para vocês mas na real como ainda bem nosso mundo está tão colaborativo isso pode inspirar outras pessoas porque às vezes a gente fica querendo saber como é que estão as coisas e rever muito legal a ideia a gente agradece você ter compartilhado e pela questão eu estou aqui pegando os links para mandar para vocês mas no experimento está super fácil de achar também porque não tudo bem olha tem uma outra diga não não enquanto você digita aí eu tenho uma pergunta lá pelo Facebook mas eu vou fazer a do Robson primeiro o Robson é professor na Federal do Mato Grosso do Sul e ele quer saber se o custo é muito alto para desenvolver os produtos de nanotecnologia excelente pergunta o que acontece como qualquer já compartilhei o link de um deles daqui a pouco eu pego outro para vocês perfeito qualquer nova tecnologia a gente tem o custo de investimento inicial que uma nova tecnologia gira em torno dele exemplo um novo smartphone com novas funcionalidades ele vai ter claro um valor agregado ao produto físico que você está tateando está ali na sua mão mas ele também teve toda a bagagem tecnológica necessária que está embarcada naquele produto como qualquer produto dessa natureza um produto nanotecnológico tem a mesma conotação as etapas de desenvolvimento de cada nanotecnologia são diferentes conforme a aplicação os aspectos regulatórios mudam conforme a aplicação que você pretende e também principalmente os insumos empregados e é nos insumos que eu peço uma atenção especial no seguinte sentido quando a gente busca e vocês viram que as matérias primas dos nossos processos de fabricação em nanoescala são matérias primas oriundas de subprodutos agropecuários com produtos agropecuários resíduos alimentares isso já significa que a nossa matéria-prima tem um custo relativamente baixo ou bastante baixo para inúmeras aplicações isso faz com que o processo como um todo acabe se tornando mais acessível mas o fato de que cada tecnologia tem uma aplicação específica seja na saúde seja como cosméticos seja como alimento seja na área de eletrônicos então para cada situação você vai ter uma precificação e você vai ter uma destinação ao mercado específico por isso se torna difícil dizer se é barato ou é caro até porque isso também depende de muito referencial mas efetivamente quando você já usa matérias-primas que ao mesmo tempo que tem um alto valor agregado do ponto de vista tecnológico elas tem um custo baixo para obtenção às vezes em toneladas de matéria-prima você acaba fazendo com que o processo como um todo se torne menos oneroso respondido Robson eu vou passar para uma outra pergunta tem duas questões no Facebook também a primeira é do Marcos Vinícius Nascimento ele é da USP de Lorena e ele está querendo saber se no seu laboratório tem alguma pesquisa sobre nanopartículas de celulose e o que você pensa sobre as aplicações tanto das nanofibras de celulose quanto de nanocristais de celulose se você puder explicar um pouquinho também sobre visto que tem gente que pode não saber bom agradeço ao Marcos pela pergunta basicamente nós temos vários projetos que envolvem celulose desde produção de hidrogéis a base de fibras de celulose particularmente a celulose modificada que é a carboximetil celulose então você coloca um penduricalho na celulose para ganhar propriedades que antes ela não teria então você faz uma funcionalização uma derivatização dela e efetivamente nós temos também projetos na área de desalinização e descontaminação utilizando nanocristais de celulose e como Juliana perguntou de onde que isso vem no nosso caso vem de resíduos oriundos de cadeias produtivas um dos exemplos que nós temos artigo publicado nesse tema envolve a casca e a palha de arroz que quando submetidas a condições moderadas de hidrólise em meio ácido e particularmente em processo realizado a alta temperatura e altas pressões você consegue fazer com que a celulose macroestruturada seja reduzida a estruturas de menor dimensão essas estruturas de menor dimensão elas têm uma reatividade aumentada com aquilo que acerca com aquilo que está no ambiente no nosso caso a gente testou essa reatividade aumentada desses nanocristais de celulose para a remoção de metais pesados como o cadmio e também para a remoção de componentes de sal muito enriquecidos em água então uma água salobra e que efetivamente usando os cristais de celulose por decantação usando esses cristais você consegue realizar uma desalinização dessa água não a ponto de torná-la potável nesse primeiro momento mas permitindo que ela possa ser empregada em outros usos seja usos domésticos ou até mesmo em alguns processos de irrigação então nós temos alguns projetos na verdade vários já rodaram no time envolvendo celulose os mais recentes em processos de biofabricação para construção de estruturas e um pouco mais antigos em processos de remediação de efluentes sendo esse inclusive motivo ou um dos projetos que alguns parceiros industriais têm procurado recentemente em prol de aplicar essa tecnologia de nanocristais em sistemas de remediação de efluentes então ele é uma é uma parte que é como é que eu vou dizer de grande impacto você está dizendo tem uma potencialidade de aplicação muito grande nos mais variados setores e os materiais de celulose são muito atrativos devido a biodegradabilidade diferente de materiais oriundos de rotas sintéticas ou polímeros sintéticos que nem sempre você tem rotas que os biodegradem as rotas necessárias para biodegradar materiais como a celulose são bem estabelecidas e você tem então a possibilidade de após a sua utilização que ele sofra degradação naturalmente seja por micro-organismos ou outras situações ocorrentes no meio ambiente é o Guilherme está falando que está ô Guilherme você não quer dar um oi aqui para a gente não? seria ótimo te rever Guilherme é integrante da rede está dizendo que trabalha com isso eu é a Unifesp e o Nesp mas ele já me perdoou ele está falando que trabalha com isso também mas em outras rotas químicas Guilherme você não quer dar um oi falar um pouquinho sobre como é essa sintonia entre esse seu trabalho e esse se quiser eu te dou voz eu vou para uma outra pergunta lá no Facebook enquanto isso o Pedro já passou por aqui já foi webinarista também bom te ver Pedro eu acho que vocês são parceiros em algum algum projeto da 3D Biotechnology Solutions na 3D BS e na verdade ele está perguntando se você poderia comentar um pouco a experiência do spin-off do seu grupo de pesquisa como a TechSynapse ok bom obrigado Pedro pela pergunta bom falar contigo indiretamente de novo já tem alguns dias que nós não nos falamos efetivamente o que nós temos percebido Pedro é que muitas vezes os nossos egressos e particularmente no cenário atual que nós temos configuração para ciência e tecnologia no Brasil quando eles concluíam as suas pós-graduações principalmente mestrado doutorado mas em alguns casos até mesmo graduação eles ficavam no limbo é a melhor palavra a se definir a partir daí eu comecei a quase que canalizar esforços para incentivá-los a acreditar na possibilidade de que sim eles podem ser empreendedores e isso claro se o empreendedor sabe disso tem que partir do indivíduo ter um pouco de vocação mas a maior parte é literalmente ralação mesmo para conseguir fazer acontecer enquanto empreendedores e nesse sentido a primeira ação que ocorreu no nosso time ocorreu quando nós trouxemos para perto de nós uma empresa que tem uma vocação em tecnologia que é o caso da Texinapse e que ela percebeu que poderia investir em pesquisa desenvolvimento e inovação conosco e durante esse investimento propiciar um ambiente para a construção de novas startups dentro do próprio time uma delas é a Nanodivest que você conhece alguns aspectos dela e que permitiu efetivamente nos canalizar para esse mundo do empreendedorismo a partir de uma parceria público-privada até bem poucos anos a gente sequer imaginava que o público-privado pudesse falar a mesma língua agora mais do que isso eles permitem que nós consigamos não só manter recursos humanos altamente qualificados e treinados no próprio time que gostariam de permanecer nele como também propiciar a criação de um ambiente um ecossistema que permita a criação de novas startups novas soluções efetivamente nós temos observado que esse é um dos formatos nós temos outros formatos como os casos que citei há pouco da CP3D e da Bioprinted que é literalmente na raça da parte dos estudantes ou egressos que agora estão lançando essas iniciativas muitas vezes sem qualquer financiamento nem paetrocínio efetivamente saindo do próprio esforço individual fazer acontecer mas que efetivamente muitas vezes nos permitem ver que a partir de um ambiente de laboratório isso não está restrito ao nosso na Embrapa mas laboratórios instituições de pesquisa e ensino em todo o país há sim a possibilidade de que várias vezes passem por eles empreendedores e que nós temos que simplesmente muitas vezes dar uma cutucadinha e dali para frente eles mesmos vão seguir pelas próprias pernas eu passei obrigada pela resposta acho que na verdade essa dedicação e essa criatividade que as pessoas têm demonstrado em momentos mais difíceis tem criado coisas muito legais eu acho também essa sua mentoria para além da orientação essa mentoria estimula muito não Luciano acho que vocês são um grupo bastante criativo vocês trabalham bastante essa coisa da criatividade a gente procura ou eu particularmente procuro dar liberdade para o estudante no sentido de ele poder ter as ideias dele por exemplo um estudante de graduação que chega no nosso time não cai um projeto de paraquedas na mão dele e a gente fala vai lá e segue em frente boa sorte siga o trilho que o trilho é esse não a gente chega e fala você quer desenvolver um projeto em bioimpressão tridimensional primeira coisa que você vai ter que elaborar então é um plano de trabalho do que você gostaria de desenvolver nessa temática para isso o sujeito vai ter que ler o sujeito vai ter que se inteirar do assunto vai ter que conhecer as empresas que atuam na área algumas vezes vai ter que fazer visitas técnicas e a gente tem incentivado isso também para que agora ele consiga construir o projeto dele próprio porque se o cara não estiver acreditando no projeto próprio que ele investiu esforços para escrever e fazer acontecer não sou eu que por decreto vou fazer o projeto acontecer ou até mesmo ele sequer vai acreditar naquilo que saiu e brotou exclusivamente da minha cabeça então a gente pode até lançar uns uns relances uns relâmpagozinhos de ideias para que a pessoa então consiga fazê-la crescer dali vai ter casos de sucesso como alguns desses que citamos aqui como tem alguns que efetivamente prefeririam que houvesse o decreto que diga faça tal coisa ok são perfis diferentes a gente vai aprendendo com o tempo mas no time a gente tem tido essa priorização para efetivamente fazer acontecer aquilo que brote da própria cabeça do indivíduo claro alinhado com aquelas seis linhas de pesquisa mas que efetivamente como você própria comentou são tão amplas que quase conseguem abarcar o mundo inteiro ali dentro é verdade isso me impressionou muito assim na verdade porque são eu acho que talvez por isso porque são muitas cabeças você só meio que o seu conhecimento maior essa visão mais ampla e cada um segue por onde mais se sente à vontade talvez isso explique também tanto essa diversidade de caminhos é muito amplo de verdade nano já é amplo e algo que a gente gostou no time também foi permitir a pluralidade de formações das pessoas então nós já tivemos no nosso time pessoas da área de biotecnologia biologia de várias engenharias de química matemática física pedagogia já tivemos pessoas da área de exatas e até mesmo humanas então que conjuntamente acabaram por propiciar esse alicerce que hoje representa nosso time se nós tivéssemos focado apenas em veterinários e agrônomos também já passaram vários pelo time mas pensando como Embrapa se nós tivéssemos tido exclusivo foco nessa direção provavelmente a gente ia acabar tendo formações tão unificadas que o crescimento como time não seria tão expressivo então poderiam ser pessoas altamente capacitadas que conseguiriam conduzir muito bem os projetos mas que efetivamente nós não conseguiríamos fazer uma integração devida entre essas áreas algo tão fundamental quando se fala em nanotecnologia eu acho que essa transdisciplinaridade assim acho que o campo a área não sei exatamente a área nanotecnologia por si já requer isso né Luciano no fundo ela pede essa multiplicidade de saberes né que é bastante amplo e é muito novo então como quer dizer muito novo mas ainda é uma uma área de fronteira né imagino que vocês tenham coisas que vocês tem que criar equipamentos ou algumas de verdade criar porque não tem né assim inclusive a parceria com a 3DBS tem vários equipamentos que a gente vê a necessidade de adaptações e que sejam personalizadas para aplicações que nós temos de demandas dentro dos nossos projetos então ter empresas como a 3DBS que tem por vocação entregar para o pesquisador uma máquina de acordo com as demandas que ele vem a ter é fundamental no cenário que você queira evoluir para além das fronteiras para além de efetivamente as máquinas que acabam fazendo um pouco do mesmo e sim permitir fazer algo do novo algo do diferente é eu sou bem fã da Ana e do Pedro e também do André Chagas né o André da Prometeus também tem essa coisa de criar e elaborar equipamentos a baixo custo às vezes é um pouco diferente mas não é porque temas como os de vocês de fronteira realmente exigem esse cuidado esse critério né e que às vezes não é possível já ter pronto então se quer avançar precisa criar talvez isso também estimule essa essa efervescência de ideias que seu grupo tem né porque vê no dia a dia necessidade de algo novo né fala Guilherme prazer te rever agora você vai conhecer o Guilherme viu Luciano pessoalmente peraí Guilherme você tá mudo fala agora não agora tá falando olá boa noite todo mundo boa noite eu sou o Guilherme sou da Unesco aqui de Presidente Prudente e também trabalho em uma área bem parecida com você Luciano trabalho com a parte de nanofibras celulose pra purificação de água eu só uso outras rotas químicas então trabalho com carboxy ventilação agora eu tô com diáudio celulose variando um pouco entre outras rotas né tentando retirar alguns metais alguns contaminantes diversos e uma coisa que me chamou muito a atenção na tua apresentação aí no webinar foi sobre a questão do nanotecton eu acho que isso realmente é um diferencial do teu grupo porque eu eu tenho procurado muitas muitas iniciativas dessa maneira pra mim fazer parte me começar a interagir um pouco entender um pouco mais como funciona isso porque anteriormente eu trabalhava com nanofibras mais poliméricas né um modo não tão sustentável e agora entrando nessa área sustentável na tecnologia verde eu achei isso realmente muito interessante muito importante e não se engane que não é uma coisa pequena por ser interna do teu grupo porque isso é um exemplo pra todos os outros grupos que estão vindo aí e estão querendo entrar nessa área então eu por isso que eu tô querendo saber um pouco mais saber se o evento vai ser vocês vão abrir pro público se vai poder ter outras instituições dá pra adotar interessados assim tipo uma vez por semana fazer uma reunião online do seu grupo pra contar a gente pode ter uma audiência um momento como esse eu acho que é o que propicia essa união de pessoas que às vezes não se conheciam como a gente e que agora podem formar um grupo de pesquisa mesmo mesmo um grupo virtual a gente teve até o ano passado um grupo virtual atuando com estudantes de biotecnologia na Polônia então a gente desenvolvia projetos em conjunto discutia com eles nos domingos pela manhã nos horários que compatibilizavam com eles lá e a gente efetivamente construía algo novo em nano e no nosso caso a gente estava desenvolvendo um simulador pra predição de propriedades em nanoescala de materiais produzidos por química verde e que efetivamente é basicamente nisso que você está falando é simplesmente unir as pessoas conectá-las até a melhor palavra e a partir dessa conexão a gente fazer acontecer e por que não a gente fazer até mesmo uma nanotectona com abrangência nacional e a gente já pode começar a formatação amanhã mesmo chamar alguns das cabeças no time que estão aqui interessados já e perguntando quando vai ser a próxima nanotectona e virar pra eles e falar olha a próxima nanotectona vai ser nacional porque tem uma galera interessada em desenvolver conosco ações em nanotecnologia que permitam crescer a área como um todo e não simplesmente crescer apenas um grupo de pesquisa ou uma região ou um país até mesmo podendo expandir isso pra fronteiras para além do nosso país é, eu eu nem digo nada né, imagina eu nem queria né, Guilherme fala aí eu nem queria quase não teria muita gente realmente eu tenho seguido um pouco como gente que trabalha na área tenho seguido alguns pesquisadores tem o professor Leandro Gurgel da Federal de Minas que vem trabalhando muito nessa área de nanocelulose então são tem muitos pesquisadores que realmente eu acho que uma tectona nanotectona nacional ia ser bem legal ia ter bastante experiência ia ter muita gente a fim de trabalhar de fazer alguma coisa diferente claro a gente pode fazer uma geral nanotecnologia como um todo e depois fazer nanotectonas temáticas uma de nanocelulose outro que tem interesse em nanopartículas de prata outro que tem interesse em nanopartículas magnéticas e aí a gente criar esses ambientes pra discussão mesmo que permitam que depois cada um nas suas bancadas possam avançar dentro dessa área do conhecimento ainda tão emergente mas tão necessária e principalmente em períodos nos quais nós temos escassez em teoria de recursos mas que a gente pode criar soluções inovadoras pra superar os desafios que estão nos acometendo não são poucos né Luciano mas dentro dessas áreas sim desculpa Guilherme quer falar mais alguma coisa não é que assim eu eu queria entender melhor dentro dessas dessas seis áreas que você está trabalhando né dessas seis linhas de pesquisa se tem alguma que você considera que nesse momento seja pela dificuldade de mercado ou mesmo de conhecimento ainda muito novo qual delas você considera nesse momento a mais desafiadora ok bom esse tipo de pergunta Juliana eu costumo brincar que é quase perguntar qual dos filhos de uma pessoa é o mais legal então na prática se eu te der essa resposta amanhã mesmo vai ter alguns do nosso time acho que deve ter pelo menos um participando do webinário que digamos não vai gostar muito do que o orientador dele respondeu tá bom eu fiz eu fiz de propósito eu confesso mas tudo bem o que eu imagino é que elas são tão integradas e interlaçadas entre si que efetivamente se a linha de pesquisa 1 não tiver conduzido bem no sentido de gerar os insumos os materiais necessários para fabricar as estruturas na linha de pesquisa 2 e depois para serem aplicados enquanto nanomateriais na forense na nanorremediação na remediação de efluentes ou que efetivamente seja investigada a toxicidade desse material e por vezes até mesmo aplicado na fabricação na manufatura aditiva de algo para que a partir daí você possa apresentar esse produto pré-tecnológico para uma empresa na linha de pesquisa 6 se algum desses elos falhar é muito provável que vai dar ruim o resultado final então provavelmente nós não fecharemos o ciclo da inovação dentro de alguma dessas tecnologias por isso que hoje nossas linhas de pesquisa e de acordo com como a Embrapa está se preparando e atuando dentro da inovação muito mais eu poderia te falar sobre questões de maturidade tecnológica de cada ação permeando essas diferentes linhas de pesquisa e hoje nós trabalhamos com uma escala que varia de TRL que é dito 1 até 9 que são escalas ou uma escala que foi desenvolvida pela NASA é empregada por várias instituições de pesquisa desenvolvimento e inovação no mundo inteiro de modo que cada uma das linhas acaba tendo um pedacinho dela dentro da tecnologia para que no final você alcance a plenitude que seria a transferência desse conhecimento para a sociedade e efetivamente a transferência para uma empresa que venha efetivamente a produzir em escala essas tecnologias então elas realmente não trabalham de maneira dissociada o que fica mais fácil de tentar te dar essa resposta é que em sumos a gente já tem vários nanomateriais nós desenvolvemos também algumas centenas nós já temos várias aplicações validadas em estágio de maturidade tecnológica ainda muito inicial isso faz com que processos nos quais agora a gente aplique os nanomateriais são os que efetivamente tem tido maior destaque do ponto de vista de aplicações mas isso não quer dizer que nós não estejamos lá atrás ainda prospectando novos materiais por exemplo oriundos da colbase da Embrapa que é a base onde você armazena o germoplasma tanto vegetal animal quanto microbiano e você pode agregar valor nesse germoplasma do ponto de vista de novas aplicações e nanotecnologia então fazer todo esse ciclo é fundamental para que efetivamente você consiga lá na frente no funil da inovação sair com alguns produtos e processos com alto valor agregado e também com todas as necessidades e requerimentos necessários tendo sido contemplados ao longo do processo mas a evolução dessa dessa área foi muito rápida né Luciano dos anos 2000 para cá os avanços foram extremamente expressivos então antes de 2000 praticamente não se sabia muito talvez a conferência do Richard Feynman dizendo que é possível você ter algo mais ao fundo depois um ou outro falando ah mas fazer algo em nanotecnologia seria quase que naquela época estar tentando manipular átomos usando uma luva de boxe como teve cenários assim até chegar ao ponto de ter hoje máquinas moleculares ou ter até mesmo ferramentas que permitam a investigação e construção de estruturas em escala nanométrica e assim como é que estou perguntando para caramba alguém quer perguntar primeiro o Lúcio está dizendo que eles estão por aí perguntei se ele queria dar um oi para a gente mas falou que está só assistindo hoje mas já estão convidados para vir contar um pouquinho mais dos seus trabalhos Eduardo Romano chegou oi Eduardo a gente já agradeceu você no começo se você quiser dar um oi para a gente aí também por favor a gente dá voz e câmera mas assim em relação as pessoas sempre falam de como a ciência no mundo é maravilhosa e tal e assim com tantas coisas que você mostrou a gente vê que no Brasil dá para fazer coisas incríveis também com toda dificuldade que a gente tem em diferentes áreas mas em relação ao mundo como é que você vê o desenvolvimento da nanotecnologia aqui no Brasil visto que você tem uma visão bastante ampla que está em várias frentes como é que a gente pode considerar falando de nanotecnologia brasileira eu agradeço pela pergunta Juliana que é o tipo de pergunta que a gente gosta de provocação pergunta nada se é uma provocação e que efetivamente eu gosto muito de responder a ela pelo seguinte até hoje eu não tive nada que eu visse fora do país que eu não pudesse desenvolver aqui também então muitas vezes a gente coloca num pedestal o fato de ir para o país A ou para o país B realmente as facilidades que você encontra em algumas instituições fora do país na América do Norte e Europa são diferenciadas mas eu costumo dizer que o que nos faz ser diferente é a necessidade quase de superar os desafios e no caso do brasileiro sair da zona de conforto em prol de alcançar algo diferente em relação ao que ele poderia simplesmente ficar acomodado no lugar comum então na prática nós não temos nada a deixar dever tanto em termos de instrumentos quanto em termos de ideias quanto em termos de capacidade de desenvolvimento tecnológico o que nós temos é um déficit do ponto de vista de uma continuidade de incentivo principalmente público do país de uma maneira que permita ter quase um programa que seja efetivamente duradouro que permita que ações que comecem efetivamente sejam sustentadas para levar até o fim do ciclo da inovação aquela nova tecnologia em desenvolvimento então a quebra desses processos de financiamento de ações que estejam sendo bem sucedidas em função de mudanças de governo ao invés de ser um programa de estado voltado para ciência e tecnologia seria a limitação que nós temos em relação a alguns outros países do mundo todo o resto sinceramente não tem nada que me seduza em outros países que me faça largar onde nós estamos e falar olha fui aqui não dá certo não é do tipo aqui está difícil então manda mais dificuldade para cá que a gente vai encontrar solução para tentar resolver ou pelo menos tentar contornar buscando às vezes situações criativas como buscar um financiamento coletivo como nós discutimos anteriormente ou buscando soluções do tipo aproximar mais ao setor privado e tentar fazer acontecer de uma maneira que dependa o mínimo possível de que ações de governo possam fazer com que nós alavanquemos nossos projetos em pesquisa desenvolvimento e inovação algo que eu tenho sempre feito questão de falar que hoje nós não temos tanto espaço mais para falar apenas em projetos de pesquisa aí entra naquele velho discurso de ah mas existe a pesquisa base que é aplicada não na minha opinião você tem pesquisa existe a pesquisa que está no estágio de desenvolvimento e conhecimento no qual você precisa gerar o conhecimento necessário para que no futuro se torne uma tecnologia mas toda ela é pesquisa toda ela é digna de mérito e de ações necessárias por parte pesquisadores estudantes e todos os outros atores envolvidos os stakeholders do processo para que em suma você consiga alcançar êxito e lograr êxito no processo da inovação como um todo a gente também tem uma coisa talvez que muita gente fala você está na Embrapa que é um pouco diferente todo o processo de uma estrutura de universidade então assim como pesquisador apesar que eu estive aí eu fiquei um ano aí e assim para mim as diferenças são pequenas claro que a infraestrutura da Embrapa não é tão comum como em tantas universidades mas você acha que faz diferença você ter a possibilidade de ser pesquisador é diferente do que você estar numa universidade porque assim a gente tem a universidade é tão rica e as pessoas ficam colocando esses ah mas se eu tivesse só pesquisando ah se eu tivesse no instituto de pesquisa você vê isso Luciano você acha que isso realmente é um eu estou com saudade das universidades públicas bom eu acho Juliana que na verdade pensando em Embrapa e universidade as duas na verdade sempre são e sempre deverão ser parceiras porque nosso time por exemplo é formado por um pesquisador eu uma analista e um time de 12 a 14 estudantes de graduação e pós-graduação oriundos da universidade nas quais eu oriento então efetivamente o que nós temos na prática é eu não consigo separar atividade de docência de pesquisa e até mesmo no nosso caso da extensão então quando a gente realiza uma transferência para a sociedade do que a gente faz participando em semanas nacionais ou distritais de ciência e tecnologia ou quando a gente participa de uma situação como esta na qual nós estamos tentando via esse webinário transferir divulgar difundir na sociedade um pouco do que nós fazemos do lado de dentro do laboratório eu considero que nós estamos também porque não praticando a extensão então esses mesmos pilares que sustentam a universidade de uma maneira claro pouco diferente são os pilares que sustentam a Embrapa então você tem a necessidade de atuar com cursos de capacitação com atuação na formação e vários pesquisadores atuam na formação de alunos enquanto ministrando disciplinas de pós-graduação em universidades públicas do nosso país então muitas vezes e eu vim do lado de lá também estive na universidade enquanto estudante conheço a realidade do lado de lá eu acho que os desafios existentes não são muito diferentes seja em termos de infraestrutura seja em termos de desafios de burocracia então você tem efetivamente em todas as instituições inclusive sendo elas públicas ou privadas níveis diferentes desses processos que acabam girando em conjunto para permitir que você desenvolva alguma ação então não consigo realmente dissociar as duas coisas até porque nosso time está junto com a universidade é uma parceira importantíssima na realização dos projetos e a Embrapa tem nas suas várias unidades no país ações conjuntas com as universidades certamente de todos os estados da federação é com certeza Guilherme como é que você vê isso aí se me permitiu eu queria fazer um comentário da resposta anterior do professor Luciano bom eu tive o privilégio de passar um tempo fora também com o grupo do professor Schall com os Estados Unidos realmente eu tenho que concordar que o Brasil não deixa nada a desejar em questão de ideias em torno de tecnologia em questão de equipamentos de laboratório o que eu observei que eu acho que é um ponto crucial que está faltando muito para nós aqui é a retirada da ciência do laboratório para o mundo externo que acontece muito lá então o investimento de empresas privadas lá é muito alto no grupo que eu estava tinha quatro postdocs e três deles eram pagos por empresas privadas que financiavam pesquisa desde o grupo que eu estava de um único grupo tinha três spin-offs então eram empresas que já geravam renda para a própria universidade para reabastecer laboratórios já fazia comércio material para a sociedade e isso realmente eu acho que é uma coisa que falta muito aqui essa saída do laboratório para a sociedade da nanotecnologia e da ciência como geral não é só dessa área isso é um ponto realmente que eu acho que a gente precisava melhorar muito não adianta ficar esperando só investimento público acho que talvez um pouco privado e ajudar o Brasil a dar uma subidinha nos campos aí eu acho que é exatamente isso Guilherme eu acho que esse approach com o setor privado ele tem que se conscientizar vários dos nossos atores no setor privado de que pesquisa quando você investe pode ser a médio prazo pode ser até a longo prazo você vai ter um retorno do investimento realizado e essa cultura de inovação que é encontrada nas universidades fora do país que nós temos que trabalhar não por decreto como muitas vezes se tenta fazer algumas vezes no nosso país mas sim ao longo de uma evolução cuja cultura voltada para a inovação nas universidades dos centros de pesquisa cabe por favorecer um acontecimento semelhante a esse de locais que já tem uma cultura científica bem estabelecida em outros países eu acho que pra mim tudo se resume numa frase que ciência não é custo é investimento e quando todos começarem a pensar dessa maneira a gente vai crescer um pouco mais concordo bom, a gente tem alguns comentários aqui do Enildo ele está falando sobre ampliação de ciência e afunilamento de diversidade da vida no planeta está dizendo que não dá para separar ciência verbo e governo talvez haja uma equação para isso e colocar ciência nas ruas e mostrar para o público o trabalho científico tornando uma profissão tão comum quanto a de engenheiro assim eu não sei o que vocês pensam disso como vocês gostariam o que vocês gostariam de falar sobre isso se vocês têm algum comentário em relação aos comentários dele eu acho que em termos a primeira primeiro comentário particularmente eu acho que a biodiversidade quando nós temos o desenvolvimento de tecnologias não necessariamente isso implica em uma redução de biodiversidade eu acho que se houverem planejamentos bem realizados em termos do desenvolvimento tecnológico na verdade ele pode ser um parceiro um aliado para a conservação da biodiversidade um exemplo são ações que nós temos em nanotecnologia verde que tem demonstrado que plantas cujo valor agregado a ela na biodiversidade poderiam ser quase que consideradas desprezíveis ou seja a planta não é adequada para madeira não é adequada como consumo humano ou algo assim pode se mostrar extremamente atrativa como uma planta que atua como redutor estabilizante de nanopartículas coloidais de ouro ou prata materiais com alto valor agregado então uma planta que originalmente poderia estar sucumbida a ser quase que ignorada ou negligenciada e nós fizemos estudo já com 90 plantas na verdade agora já passam de 100 plantas do cerrado nós conseguimos começar a agregar valor na biodiversidade para que ela possa agora ser percebida como uma espécie que você tenha interesse sim em preservar porque ela pode agregar valor a um produto como uma partícula de ouro coloidal então você tem a possibilidade de muitas vezes chegar a um produto tecnológico utilizando racionalmente a própria biodiversidade sobre a questão da equação eu espero que você encontre ela eu também estou em busca dessa equação acho que ela existe concordo contigo plenamente Anildo eu acho que a gente tem que cada vez mais tentar equacionar isso e as exatas muitas vezes nos ajudam nesse sentido que quando a gente leva para algumas abstrações muitas vezes fica difícil de ver esse cenário acontecer e que quando você coloca isso na forma de uma equação às vezes é muito mais simples do que está sendo pintado no desenho e que simplesmente a gente precisa enxergar o mundo de uma maneira mais simples de uma maneira que a gente geralmente enxerga pelas exatas e sobre como colocar a ciência nas ruas e como popularizar a ciência eu costumo falar que o local que eu me sinto mais à vontade para falar de nanotecnologia não é no webinário não é numa conferência para 500 ou mil pessoas é numa sala de aula de ensino fundamental até séries iniciais para aquelas crianças que daqui a 15 ou 20 anos vão ser os nanotecnologistas que às vezes inspirados no que eles ouviram nós falarmos nesses momentos efetivamente enxergaram na ciência um rumo enxergaram na ciência uma possibilidade então dentro de nossos projetos e para tentar responder a pergunta que a Juliana sabe que eu não respondi para ela lá atrás e que eu ainda estava em débito estava porque direi agora talvez o projeto que mais me cativa é o projeto que a gente chama de nanoescola então o projeto nanoescola é um projeto no qual nós desenvolvemos tanto kits quanto até mesmo materiais de divulgação onde na sala de aula a gente transmite um pouquinho para essas crianças do que é a nanotecnologia não nessa linguagem academicista que nós estamos em parte conversando aqui hoje mas sim numa linguagem acessível ainda que precisa para essas crianças em sala de aula e elas efetivamente são quem depois levará esse conhecimento para as ruas e levará essa necessidade de ciência desenvolvida pelo país para toda a comunidade que nos rodeia mas como é que as escolas têm acesso a esse projeto Luciano? nós começamos com uma ação extremamente pontual Juliana porque nós não conseguimos no primeiro momento espaço na programação das agendas das escolas públicas então nós começamos com uma escola privada aqui do Distrito Federal um colégio a partir dali e até uma ação positiva da Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do nosso Distrito Federal que ela nos próprios projetos de pesquisa exige vou colocar essa palavra assim que nós façamos atuações também em salas de aula de ensino médio de ensino fundamental levando os projetos financiados e como são os resultados alcançados para essa sociedade a partir daquele momento e dessas pequenas primeiras ações nós começamos a ser convidados para atuar em semanas de ciência e tecnologia tanto distrital quanto nacional e nesses eventos nós começamos a fazer uma rede de contatos tanto público quanto privada que começaram a nos chamar para ir falar um pouco de nanotecnologia para os alunos já que desde as semanas de ciência e tecnologia deles quanto em outros momentos já nos calendários havia espaço onde nós poderíamos ocupar aqueles nichos além disso nós começamos a abrir o ambiente para receber fitas técnicas de estudantes para mostrar no mundo real ou mesmo a gente transporta como eu trouxe para vocês hoje também um kitzinho de soluções em nanotecnologia para apresentar em situações que as pessoas queiram ver um pouquinho de nanotecnologia não é para fazer como se fosse um mágico expondo as suas tecnologias mas efetivamente para nos permitir contemplar um pouquinho na sociedade daquilo que a gente faz numa dessas experiências e foi até interessante acho que o Lúcio está aí conosco e aconteceu com ele primeiro uma estudante na semana nacional de ciência e tecnologia depois que ele fez um arraste magnético daquele ele tem uma foto antes e depois da carinha dela ou antes ela com a carinha sem saber o que ia acontecer ou depois a boquinha dela abrindo com cara de espanto visualizando o que tinha acontecido e além disso depois uma delas virou para ele perguntou por conta dele ter feito aquilo se ele tinha pacto com alguma coisa que ele virou e falou para ela que sim ele tem um pacto mas é um pacto com a ciência eu acredito que uma informação como essa que ele transmitiu dificilmente será esquecida por essa criança que posteriormente divulgará de maneira adequada o significado de ciência e tecnologia para o nosso país essas tintas magnéticas já foram usadas em ou já já estão no mercado essa é a primeira pergunta tá o que nós percebemos é que ela começou inicialmente visando ao desenvolvimento de pigmentos que pudessem ser aplicáveis a tatuagens removíveis qual seria a lógica aquela lógica que a pessoa tatuou o nome do amor da vida dela e o amor da vida dela deixa de ser o amor da vida dela então dentro desse cenário nós queríamos desenvolver uma estratégia onde você pudesse remover uma tatuagem que pudesse ter sido indevidamente ou indesejavelmente não queria mais manter naquele indivíduo depois disso nós começamos a perceber que o leque de potenciais aplicações desses nanopigmentos magnéticos é tão vasto que acabaria nos permitindo desenvolver na verdade um portfólio de aplicações desses nanopigmentos aplicações essas que não mais agora se restringiriam a esse apelo digamos assim quase que cosmético da aplicação desses pigmentos mas sim que a gente pudesse ter um leque de outras possibilidades que abririam um ecossistema de potenciais interações e parcerias com inúmeros outros atores então começamos na ação na parceria com a empresa Texinapse e hoje nós vemos várias outras possibilidades e algumas das aplicações são essas que eu estou projetando para vocês nesse momento então você tem a possibilidade de usar esses nanopigmentos para fazer sim marcações de peles humanas ou de peles de animais e animais de rebanhos ou até mesmo sensores inteligentes para plantas dizerem se elas estão com a umidade adequada no setor automotivo predial e madeireiro a incorporação desses materiais com potencial magnético ou mesmo na aplicação em tintas como nós vimos que tem resposta magnética então uma tinta magnetoativa para você literalmente levantar papel que pode ser algo inclusive com apelo desde educacional até apelos em diversos processos que nós temos necessidade de uso de tintas magnéticas em processos de rastreabilidade e autenticidade usando magnetismo em processos de identificação magnética de produtos que sejam desejáveis ter indicação geográfica atribuir a qual local ele se destina no setor de cosméticos para você fazer maquiagens removíveis facilitar a remoção daquelas máscaras que as senhoras e senhoritas principalmente aplicam ou mesmo fazer um esmalte que você possa aplicar o desenho que você desejar fazer um sensor termocrômico irreversível que raio de coisa é essa um sensor que você tem a possibilidade de se a temperatura subiu acima da temperatura que o material deve ser armazenado uma vacina um alimento você tem uma mudança de cor que não reverte caso o indivíduo volte para a temperatura de armazenamento então você tem uma etiqueta de diagnóstico da preservação daquele alimento você pode fazer circuitos coloridos seletivos e rastreados empregando essa tecnologia e assim você até mesmo reparar um circuito danificado pode desenvolver esse eu não peguei não esse anterior eu não peguei muito bem não esse seria você empregando esse material além de magnético ele tem uma possibilidade de ser muito condutor de eletricidade então os circuitos vocês sabem que em geral tem todos aquela mesma cor geralmente meio prateado e tal usando materiais como esse você poderia ter circuitos coloridos como esses que a gente está vendo e rastrear cada um desses circuitos e efetivamente compreender como cada trilha vai estar se comportando outra possibilidade é entregar esses circuitos desenvolvidos anteriormente para produzir tecidos inteligentes que sirvam para dar interatividade e multifuncionalidade investimentos que pode desde monitorar o pH da sua pele para ver se o seu perfume vai aguentar até o final do dia ou se vai dar ruim em algum momento você vai ter que aplicar de novo seu desodorante ou seu perfume ou mesmo se você quer monitorar a glicose num determinado indivíduo testamos também para controle de qualidades tanto de combustíveis quanto de alimentos para purificação de efluentes para remoção de componentes indesejáveis de água para você fazer um cantil para você levar para o seu esporte de aventura e purificar a água que você quer consumir e potabilizar ali durante o seu esporte de aventura em nanosegurança investigamos em bactérias investigamos efeitos em plantas em vários outros tipos de células visando até mesmo fazer sondas moleculares para permitir realização de marcações de células separação de células purificação de moléculas usando essa tecnologia esse exemplo vocês viram um aquele que eu apliquei o campo magnético ele arrastou que é você aumentar contraste em técnicas de magiamento e também desenvolver biotintas magnetorrepresponsivas para processo de bioimpressão tridimensional e até mesmo na área de forense para você não apenas revelar impressão digital muitas vezes em superfícies que os reveladores da forense não funcionam mas também detectar a presença de substâncias ilícitas naquela impressão digital e assim você ter como rastrear o que o indivíduo fez bem recente a gente tem testado também esses materiais em revestimento de sementes para que? para a suplementação nutricional dessas sementes para quebrar a dormência magneticamente então você quebra a dormência da semente e todas elas ficam sincronizadas para que as plantas cresçam no mesmo estágio de desenvolvimento além de liberar hormônios controlar pragas e doenças e aí o exemplo que eu citei do experimento da experiência que o Lúcio teve e tudo isso tendo então propiciado até mesmo o desenvolvimento e criação da startup que eu mencionei para vocês da Nanodivest tá mas quanto isso está perto da gente se eu quero comprar um sei lá quero comprar para pintar um quadro sei lá aí eu quero usar uma cor que ela vai mover de lugar ou ela vai sei lá aparecer toquinho do longe tá se eu quisesse comprar para usar como uma coisa simples assim ou que nem você falou escrever tá isso existe está no mercado é quanto está longe disso tudo que falou assim vamos tentar pensar temporalmente então vou conseguir ver isso numa caneta ou posso usar isso em arte ciência ou qualquer coisa nesse sentido tá tem alguns aspectos que eu não vou poder mencionar que estão correndo como um segredo industrial mas outros como por exemplo quando ele será aplicado para o fim educacional nesse exato momento está sendo solicitado o licenciamento da tecnologia está sendo construído todo o plano de negócio por parte da texinapse para aplicação no setor educacional envolvendo o desenvolvimento de kits para emprego dessa tecnologia de nanopigmentos magnéticos em sala de aula como essa foi uma das primeiras demandas mais fortes que surgiram do setor produtivo licenciamento dos outros para cada uma dessas tecnologias vão envolver os aspectos regulatórios de cada uma vão envolver mais desenvolvimento para alcançar esses frutos lá na frente mas que efetivamente num cenário de dois a dez anos provavelmente a maioria dessas ações as que forem duradouras que forem dar certo já estarão disponíveis para o consumidor final independente de qual for o lixo que nós vamos atuar vocês veem que a gente começou com uma ação da possibilidade de fazer uma remoção magnética desses materiais e tendo a possibilidade de fixação de duas regressas do nosso time que foram a Ivi e a Cintia que esse era o principal copo que eu particularmente tinha no primeiro momento a partir dessa fixação em dois anos e meio de desenvolvimento da tecnologia que é o período que nós demoramos até o momento ela foi formalizada em 2017 estamos agora apenas em 2019 já conseguimos fazer esses acontecimentos que vocês viram aí tudo por quê? porque dentro de uma parceria público-privada além de ter aportes de recursos além de ter esse aporte de recursos e aqui eu estou falando principalmente recursos humanos para atuação você tem toda a conotação de busca por alcançar chegar ao setor produtivo com aquela tecnologia algo demandado efetivamente por ela tem muito mais chance de chegar do que algo que brotasse simplesmente da minha cabeça e que efetivamente por interesses individuais dos pesquisadores poderiam estar conduzindo numa direção que não necessariamente é a demanda atual de mercado então quando a tecnologia nasce com a demanda de mercado ou o começo dela se está nesse âmbito a chance de você alcançar o setor produtivo costuma ser maior médio prazo então esse tempo de curto a médio prazo então até o final do ano provavelmente já terá sido validado para aplicação nesse setor inicial de educação e depois outros vários setores a gente reúne praticamente todas as semanas com players de cada um desses setores que a gente viu ali então tem uma grande do setor farmacêutico que já nos procurou interessado na tecnologia tem gigantes do setor de insumos agropecuários que já nos contataram tem fabricantes de máquinas que já nos contataram interessados na tecnologia então são vários players que estão de olho nessa tecnologia em termos de incorporar nos produtos e processos que eles realizam essa tecnologia que permite você ter cor e magnetismo ao mesmo tempo eu achei incrível eu tô aqui eu conheci alguma coisa né disso que você tá que a gente já conversou mas eu não tinha ideia que tava tão rápido né e que poderia ser disponibilizado num período mais curto e o custo você acha que vai ser acessível Luciano? Esse ainda tá sendo feita a precificação tá sendo feitos estudos de mercados estudos de impactos de riscos e a precificação Juliana ela depende da aplicação porque cada uma das aplicações ela requer um nível de validação diferenciado então você acha que poderia ser adquirido por escolas ou a intenção é que seja possível ser adquirido não apenas pela rede particular mas que também possa ser empregado na rede pública mesmo que eventualmente seja necessário futuramente aí é questão de modelo de negócio de quem vai licenciar tecnologia mas que sejam buscadas soluções inovadoras para que a tecnologia possa alcançar tanto escolas públicas quanto particulares tá perfeito a gente tem mais algumas perguntas aqui a Helena Cordeiro é de Nova Friburgo na verdade ela faz consórcio CEDERG educação à distância prazer ter você aqui Helena manda um abraço para o Michael aí ela está perguntando sobre a questão do esmalte né está perguntando se com nanotecnologia poderia ser criado um esmalte que fique apenas nas unhas e saia com água após aplicação necessitando de sem profissional capacitado para fazer aplicação eu não sei se tem a ver seria legal explicar essa coisa da água assim não sei muito bem bom a maioria dos processos que a gente desenvolve eles usam como solvente principal o solvente verde que mais é abundante no nosso planeta e mais é útil em processos tecnológicos que a água então sim é possível desenvolver algo mas eu perguntaria para as senhoras e senhoritas se um esmalte hidrossolúvel é algo que seria atrativo para vocês porque se ele é hidrossolúvel eu imagino que as senhoras e senhoritas lavem as mãos todos os dias várias vezes efetivamente ele iria ser removido tem a grande vantagem da remoção com água pela facilidade de não empregar uma acetona ou algum outro solvente mas por outro lado a gente teria que ter vocês no caso teriam que ter uma grande paciência de praticamente ao longo do dia ter que colocar ou aplicar esmalte nas unhas várias vezes não ela falou que isso aqui é que sai da pele com água da unha não aí fica difícil porque como fisico-quimicamente seja a remoção da pele seja a remoção da unha é muito semelhante o ambiente então não seria trivial não vou te dizer que não é possível porque tudo aquilo que a gente diz que é impossível alguém vai lá e faz mas efetivamente não seria muito trivial desenvolver algo que fisico-quimicamente interagisse de uma maneira com a queratina presente nas nossas unhas interagisse de outra maneira com a queratina também presente nas nossas peres então como se trata da mesma proteína com formas diferentes de polimerização e organização acaba que fica mais difícil do ponto de vista fisico-químico de fazer um processo que removesse de uma e não da outra não digo impossível mas que demandaria estudos e esforços bem intensivos por parte de uma empresa interessada é e aí talvez ficasse caro né é difícil de dizer Juliana porque tem o tempo de estudo para um esmalte assim estamos brincando aqui agora a gente já está brincando né mas esse é o jogo a Prisiane está perguntando se a aplicação em semente já está sendo usada na agricultura tá Prisiane o que a gente está no momento a gente está no nível que a gente chama de maturidade tecnológica de realização das provas de conceito o que que isso implica nesse momento nós estamos fazendo revestimentos de sementes de plantas modelo para investigar primeiramente a fitotoxicidade isso em ambiente ainda in vitro em processo que a gente chama de germinação in vitro onde você adiciona as condições propícias àquela planta desenvolver mas ainda dentro literalmente de um tubo de ensaio com meio de cultivo para aquela planta depois disso você verifica que a partícula não é tóxica ou que eventualmente até mesmo oferece um grau de nutrição satisfatório para aquela semente é a hora que você vai para ensaios de campo ou para ensaios em casa de vegetação já é uma fase mais avançada da maturidade tecnológica não está ainda nesse nível mas é uma das intenções do desenvolvimento de ações conjuntas com as empresas parceiras justamente para tentar alavancar esses estágios de verificação da eficácia ou não de vez em quando pode acontecer de não ser eficaz em uma determinada aplicação do uso no que tange ao revestimento de sementes seja para controle de pragas seja para quebra de dormência seja para veiculação de agentes de nutrição ou de micronutrientes necessários para as plantas principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento eu estou vendo que a Beatriz está por aí não sei se é a mesma Beatriz que a gente está falando mas se a Beatriz for a Beatriz viu Beatriz se quiser contar um pouquinho daquela história linda que você me contou pessoalmente fica à vontade só me dá um oi para eu saber se é você mesma e assim a gente está se encaminhando para o final Luciana se eu poderia ficar aqui horas conversando sobre isso com você porque realmente tem eu acho que vale a pena talvez em um outro momento você vir falar especificamente de uma parte depois porque assim são muitas coisas interessantes sabe e eu não sabia quando a gente conversou sobre nano e eu sei que nano é uma coisa muito ampla eu não esperava tantos subprodutos ou tantos produtos para além da pesquisa dos processos isso é algo comum em pesquisadores que lidam com a área de nanotecnologia ou você caracteriza isso como algo mais do seu grupo da sua equipe porque assim só para a gente ter uma ideia porque parece que eu quero trabalhar com nano amanhã e a gente vai ter soluções só para esclarecer para as pessoas se é a área que pede isso que tem esse viés inovação empreendedorismo ou se isso é uma característica do seu grupo e não da área de pesquisa eu te responderia que deveria ser uma característica dos grupos de pesquisa que atuam em nanotecnologia mas eu peço atenção também que a gente tem que perceber que para alcançar uma nanotecnologia a gente precisa de nanociência por trás dela por isso que muitos inclusive programas de pós-graduação no Brasil eles são chamados de programas de pós-graduação em nanociência e nanotecnologia então na prática é claro eu acredito que no nosso time alguns desses aspectos que eu mostrei particularmente relacionados a empreendedorismo devem ressaltar mais aos olhos existem grupos em diferentes níveis no Brasil existem grupos que estão atuando no âmbito de nanociência eles são fundamentais para a geração dos conhecimentos que muitos grupos que atuam em nanotecnologia empregam ou muitas empresas principalmente startups empregam esses conhecimentos como a gente tem alguns grupos realmente talvez não tantos mas progressivamente crescentes de grupos que tem estimulado o empreendedorismo e ações que permitam alavancar mais a nanotecnologia no setor de criação de novos negócios então efetivamente de fato pode ser que algumas dessas características apareçam ou ressaltem mais em grupos como o nosso mas vários grupos se não estão deveriam começar a atuar também nessa vertente de permitir não que necessariamente os pesquisadores sejam empresários mas que todo pesquisador seja possível ser enxergado como um empreendedor em potencial porque na minha concepção você não realiza ciência se você não é um empreendedor na sua essência da palavra e não efetivamente quando a gente pensa enquanto indivíduo empresário e aí nesse sentido mais amplo do termo empreendedorismo aquele que faz acontecer alguma coisa aí sim a gente tem avanços ou algo expressivo no sentido de propiciar um ambiente para a criação dessas ações de negócios novos ou de novidades e inovações mas quando você fala de nanociência né desses conhecimentos tão importantes para a área qual é a pergunta de um milhão sabe aquela pergunta que todo mundo hoje está indo atrás assim tem áreas da ciência que tem isso assim na nanociência qual é essa pergunta que está todo mundo correndo atrás eu acho que a melhor resposta é que dá para fazer muitos milionários então na verdade não existiria uma única pergunta mas sim várias perguntas de um milhão de dólares surgem todos os dias então efetivamente nós temos possibilidade de uma pergunta de um milhão surgir nesse exato momento acredito que pelo menos umas duas ou três me fez surgir nesse bate-papo com vocês nesse webinário mas essa pergunta de um milhão só vai de fato valer um milhão se houver alguém que comprar a ideia e fizer ela acontecer porque a ideia simplesmente é essencial porque é ela que dá o estalo fazer ela acontecer aí já não é mais uma questão de efeito eureca é efetivamente muito trabalho muita labuta para que efetivamente consiga fazer essa ideia de um milhão se tornar um produto não só de um milhão mas quem sabe de um bilhão então efetivamente depende de dedicação afínco esforço certeza de que vai falhar muitas vezes para conseguir efetivamente acertar algumas poucas e se acertar uma ou duas bem acertadas ao longo da vida profissional certamente o sujeito vai terminar a vida bem posicionado digamos assim há quanto tempo você está trabalhando com o nano? desde o ano de 1999 2000 então a apresentação então a gente está falando de quase 20 anos de atuação na área de nano considerando que eu lá na minha graduação ainda foi quando a palavra nano veio para mim a primeira vez e eu falei vou fazer isso é nessa área que eu quero empreender meus esforços capacitei-me então no doutorado eu não fiz mestrado nessa vertente e a partir dali desde aquele período eu já tinha o conceito de onde eu queria chegar não como eu ia chegar lá e isso é fundamental que nós tenhamos um pouco de perspectiva para o além do que a gente quer ser onde a gente quer estar para que a gente efetivamente consiga alcançar êxito naquilo que a gente se pretende ou se posiciona a fazer sem saber onde você quer chegar eu lamento dizer mas provavelmente ninguém vai dizer para você aonde você deve chegar ou se disser ele vai estar fazendo interesse próprio e não vai dar certo para você então eu penso que para alcançar êxito em algo você tem que realmente não apenas ter essa ideia de um milhão mas efetivamente fazer materializar algo a partir daquela sua ideia é eu acho que o Eduardo está falando aqui Eduardo Romano também da Embrapa ele está dizendo que a área de nanotecnologia tem uma regulamentação mais simplificada que outras tecnologias e que sem dúvida o grupo o seu grupo se destaca no desenvolvimento de produtos porque vocês são muito produtivos e eu entendo que é uma área que está muito na fronteira então essa questão da inovação é muito forte mas eu na verdade fiquei perguntando e provocando nessa questão viu Eduardo porque eu conheço pouco a área de pesquisa de nanotecnologia no Brasil e eu queria entender se era realmente uma diferença porque você tem patentes tem artigos enfim você também atua nessa área de geração de conhecimento que as pessoas falam ciência básica ciência aplicada eu concordo com você que isso não tem muito mais a ver mas você se apaixonou cedo quando a Nana ainda nem ela estava nascendo seu interesse nasceu junto quer dizer o que te chamou atenção assim quando começou foi bem simples então foi um dia eu estava assistindo um seminário tentando focar no seminário se não me engano era em inglês estava sendo apresentado eu estava na graduação aí meu orientador professor Ricardo Bentes de Azevedo que é o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Nanobiotecnologia que funciona operacionalmente na Universidade de Brasília ele me cutucou e eu tentando focar no seminário ele me cutucando aí eu usei o que eu estava prestando atenção e falei diga cara o que houve aí ele falou não o negócio é o seguinte nós vamos receber um microscópio de força atômica no nosso laboratório aí anos 2000 a microscopia de força atômica tinha começado a se desenvolver em 1986 quando alguns pesquisadores em laboratórios da IBM desenvolveram aí eu fui para ele eu virei para ele com a pergunta clássica de quem nunca tinha ouvido falar nesse raio desse equipamento virei para ele e falei mas para que isso serve como é que isso é ele falou cara eu não faço nem ideia do para que que a gente vai usar mas eu sei que se a gente fizer acontecer com ele a gente vai conseguir coisas realmente diferenciais e foi a partir dali que eu falei cara então eu vou aprender não só usar esse brinquedo mas dedicar essa ciência de investigar a matéria em escala tão diminuta do tamanho que permitisse a gente compreender um pouquinho melhor as estruturas biológicas que nos rodeiam e a partir dali quem sabe desenvolver nanotecnologias capazes de interagir com elas então foi um contato inusitado digamos assim que acabou me introduzindo ou me apresentando esse cenário do mundo nanotecnológico que nos rodeia hoje em dia foi um equipamento então o interesse foi um equipamento e de tentar enxergar algo que os nossos olhos já não permitiam ver no caso a possibilidade inclusive de enxergar átomos e moléculas individuais na superfície de um material em investigação então essa curiosidade de enxergar aquilo que está para além dos nossos olhos para além do microscópio de luz muitas vezes para além do microscópio eletrônico de transmissão é que propiciou essa curiosidade científico-tecnológica em prol de conhecer e depois tentar interagir com esse mundo humano é eu todo mundo aqui falando que essa experiência é ótima porque assim é muito interessante a gente entender essa trajetória de alguém que se joga numa área tão interessante e eu acho que bastante competitiva também quando você fala em nanotecnologia é bastante competitivo então aí vai minha última pergunta para você que depois de tudo isso eu fiquei até assim pensando meu Deus eu falo que eu tenho muita coisa para fazer então assim como é que é o gerenciamento de tempo de um pesquisador que tem que é como o Eduardo falou tão produtivo e na verdade tão acessível quanto você foi a nós e está dispondo quase duas horas do seu tempo para conversar com a gente coisas que a gente poderia estar conversando eu conversaria com você isso tomando um chá um café assim tão levemente mas como é que é esse gerenciamento de tempo com tantas pessoas tantos projetos enfim a gente às vezes fica tão enlouquecido eu acho que a gente aprende pouco na nossa vida acadêmica essa questão de gerenciamento do tempo e produtividade então se você puder deixar esse recado para a gente de como claro que é diferente para cada um mas as estratégias o que vocês a sua equipe como é que vocês lidam com essa questão do tempo que parece que está diminuindo a cada ano eu acho bom tem estudantes sobre minha supervisão assistindo então eles vão falar que o Luciano não tem vida social e é intriga dos estudantes isso não é verdade na prática o gerenciamento que eu faço eu chego na Embrapa assim às seis e meia da manhã estamos a 21 horas estou aqui ainda ainda tenho experimento para fechar ali mas que efetivamente mesmo durante esse tempo quando chego em casa meu sobrinho está lá esses dias vou ter feito um gira-gira impresso em 3D gira-gira para ele é um peão e a gente vai brincar ele vendo o gira-gira girar o novo gira-gira como ele chama sendo utilizado então nesse momento é a hora que eu consigo estar junto com eles e até mesmo estar com ciência porque não junto com a família então eu não vejo essa separação onde muita gente busca esse cenário de ah eu tenho que ter vida social de pelo menos no final de semana não pegar em nada é muito provável que eu vou chegar em casa vou fazer um levantamento do que foi o webinário e vou deixar documentadas algumas coisas daqui do nosso bate-papo isso é trabalho que o Luciano não então existem pessoas que realmente tem caixinhas então tem a caixinha trabalho tem a caixinha pessoal e conseguem eu até admiro essas pessoas separar cada uma dessas caixinhas eu particularmente não sei separar essas caixinhas por quê? porque elas são tão integradas dentro de meu ser como uma única unidade que eu não consigo desvencilhar uma da outra do ponto de vista de enquanto eu estou ali no gira-gira girando com ele está imaginando o movimento orbital que eles estão fazendo e como que uma célula no citômetro de fluxo iria se comportar uma nanopartícula interagindo com ela naquele movimento rotacional então para mim isso é viver para mim isso não faz diferença se eu tenho vida social de ir todo dia numa balada ou de ir todo dia assistir um filme num cinema como teve uma discussão hoje aqui com as meninas do time perguntando qual tinha sido o último filme que eu tinha assistido num cinema falei para elas eu não faço nem ideia não me lembro porque já deve ter quase uns 10 anos mas isso não quer dizer que eu não possa estar daqui mais uns minutos chegando em casa e assistindo um filme ou um desenho de fazendinha com meu sobrinho então na prática isso para mim é o viver e não efetivamente um estilo de vida de cada um como sendo certo ou errado esse é o estilo de viver do Luciano pode não ser o estilo que cabe para Juliana ou para o Guilherme ou para o Eduardo ou qualquer um dos outros que estão aqui acompanhando mas é o estilo de vida que eu escolhi e eu chamo realmente de o estilo de vida que escolhi e que efetivamente é aquele com o qual eu me sinto bem se eu precisei ao longo de algum momento da minha vida adequar padrões nenhum momento não preciso dos padrões se eu posso eu próprio ter o meu padrão e meu estilo no qual eu me sinta bem sou estressado? não sou meus exames periódicos estão todos em dia absolutamente em dia então isso para mim significa qualidade de vida uso celulares? não uso nenhum tipo de celular Juliana sabe disso verdade não preciso usar coleira efetivamente acredito que todos os aqui acompanhando provavelmente em algum momento ou utilizam a coleira ao longo da vida e sou plenamente capaz também de quando estou no período de férias ir para a fazenda desligar o chip efetivamente não ter nenhum contato com a internet ou qualquer outra forma de comunicação durante 30 dias sem nenhum peso na consciência e provavelmente trazendo muito mais ideias de lá para a realização de novos projetos em nanobiotecnologia então efetivamente é só a minha forma de pensar e viver dentro desse mundo que nós estamos infelizmente restritos por enquanto a ele mas que também tem várias ideias para a gente começar a fazer projetos para além desse único planeta que nós temos aqui é na real você é só um apaixonado né Luciano? acho que é o que dizem é só isso mas o resto é besteira né quer dizer que estão dizendo que não abrem mão do homem-aranha o homem-aranha você não viu né? não 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 viu mas enquanto eu não vi o homem-aranha estive no laboratório por meio de microscopia de força atômica estudando teias de aranha de nove aranhas da biodiversidade brasileira e que publicamos no Nature Communications há três anos atrás há quatro anos atrás esse é o meu homem-aranha pega essa agora viu? não mas isso é incrível né? eu acho que claro que você desenhou a sua vida em torno de algo que te movia né? que é a curiosidade você falou em cada passo você vê então acho que isso é toda eu eu confesso Luciano olha no dia do webinário vou falar com você não eu não uso celular falei meu Deus como que alguém não usa celular não fez a menor falta assim realmente não faz a menor falta entre a nossa comunicação foi fluida de toda forma então pra provar que não precisa realmente esse tipo de coisa então é interessante como passam pessoas aqui eu quis tocar nesse assunto porque geralmente as pessoas acham que a vida de um cientista é quase um celibato ou uma dedicação e como se isso fosse um sacrifício né? assim muitas pessoas acham isso eu acho que você explicou muito bem não é um sacrifício é um prazer né? pra você divertido tá num microscópio de força atômica não é? é melhor do que ir na Disney sei lá não sei nunca na Disney também nunca peguei um microscópio de força atômica quero ir aí pra olhar um de perto também então alguém tem mais alguma pergunta gente? podemos dar um tchau até logo até logo pro Luciano então estão dizendo que você é um exemplo de liberdade grande personalidade todo mundo te agradecendo na verdade a gente agradece mesmo por toda a dedicação à ciência com certeza o pessoal que te acompanha todos tímidos né? estão todos quietinhos né? todos tímidos todo mundo só te acompanhando só aqui só no webinário só aqui então não tem problema todos eles estão convidados a contar suas histórias aqui quando quiserem porque realmente é bonito ver pessoas que tem esse brilho né? no olho e gostam do que faz e claro cada um tem um estilo de vida Guilherme quer falar alguma coisa? tô aqui chocada eu ia dormir nem vou né? vou até ler alguma coisa um artigo e tal pra saber mais né? a curiosidade pra me animar né? sim não só queria agradecer aí o grande webinário que o professor Luciano deu acho que a gente sempre aproveita e retira muita coisa disso e além da parte técnica mesmo né? da ciência essas últimas falas aí sobre gerenciamento de tempo realmente são de se admirar e só agradecer aí parabenizar e dizer que logo vou te oportunar aí com certeza a importunação obrigado Guilherme estarei esperando nunca a importunação acho que ele acha um prazer é igual tomar um chopp e ele leva pra conhecer o Força Atômica poxa chopp eu ia dispensar que esse eu não bebo nada alcoólico ah então não bebe olha tá vendo não bebe álcool ele não vê o Homem-Aranha ele não tem celular ele vive sorrindo todas as vezes que a gente se falou ele estava sorridente contente vamos nos livrar dessas amarras da vida Game of Thrones Nevermore vamos depois da outra semana não ah meu Deus eu não consigo me libertar Luciano confesso vou experimentar a Prisciane está dizendo muito incrível está agradecendo o trabalho e como você entrega a sua vida ao trabalho e a gente agradece Luciano sei que a gente ultrapassou muito do tempo mas conversar com você é bem legal então agradeço mesmo que você tenha topado tá? valeu eu fico feliz e agradeço muito a vocês pela oportunidade de conversarmos aqui esses minutos já algumas horas agora é com certeza um beijo um beijo para vocês Guilherme tchau Luciano a gente vai se falando tá? Guilherme muito obrigada estava com saudade de você obrigada a todos vocês obrigado pela conexão já estamos todos apaixonados igual ele é pelo Força Atômica a gente agora se apaixonou pelo trabalho dele então obrigada Beatriz Lúcio vocês que estão com ele aí tem esse privilégio aproveitem bastante depois conta tudo para a gente né Luciano? gente então um beijo pessoal do Facebook valeu vou encerrar para vocês aí espero que vocês voltem sempre no dia 28 a gente tem mais e a gente vai falar de Chagas no dia 28 com o Nilmar